O presidente Michel Temer inaugura fábrica de celulose no Paraná e defende geração de emprego em parceria com a iniciativa privada. E ainda, o governo estuda modelo de concessão que dê mais transparência e segurança. Veja também, Banco Central prevê inflação menor em 2017. E ainda. Polícia Federal prende acusados de desviar dinheiro da lei Rouanet que incentiva a cultura. Publicada a lei que permite a entrada forçada em imóveis abandonados para combater focos do mosquito Aedes. O Jornal NBR começa agora. Olá, boa noite. Ao inaugurar uma nova fábrica de celulose no Paraná, o presidente em exercício Michel Temer destacou a importância da iniciativa privada na geração de empregos. A nova indústria, que contratou 1.500 trabalhadores, contou com investimentos de 8 bilhões e meio de reais. Parte foi financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Uma indústria com tamanho de cidade, construída para fabricar celulose, matéria-prima do papel. A fábrica da Clabim, em Ortigueira, região central do Paraná, levou dois anos para ser construída e ocupa uma área equivalente a 200 campos de futebol. Durante a construção da fábrica, foram contratadas cerca de 40 mil pessoas. A nova instalação dobrou a capacidade de produção do grupo, considerado o maior produtor e exportador de papéis do Brasil. A unidade entrou em operação em março deste ano e gera cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos. Isso pode ser um exemplo para o país, porque o que nós mais precisamos é de emprego no país. São quase 12 milhões de desempregados. Hoje eu já tirei desses 12 milhões 1 milhão e 500 mil, aliás, 1.500, perdão, 1.500 empregos que foram gerados por este trabalho da Clabim, de fora parte, as 40 mil pessoas que trabalharam na obra. O custo total para tirar a fábrica do papel foi de 8 bilhões e meio de reais. Desse total, 40% foi financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O presidente em exercício, Michel Temer, garantiu que a devolução de 100 bilhões de reais do BNDES para o Tesouro Nacional, anunciada no fim de maio para conter a dívida pública, não vai comprometer a capacidade do banco em apoiar novos projetos da iniciativa privada. Esses 100 bilhões que estão sendo, vão ser tirados pouco a pouco, né? Eles já foram negociados com o BNDES, a presidente Maria Silvia não vê nenhum problema em relação a isso, e como disse, reitero, ainda sobram lá 400 bilhões, que é do Tesouro Público, que está no BNDES. Ainda no Paraná, o presidente em exercício, Michel Temer, falou do trabalho do governo de integrar ações com o Congresso Nacional e aprovar medidas para a recuperação do país. Nós temos trabalhado e agido como presidente efetivo, não é? Vejam o grande apoio que nós temos hoje do Congresso Nacional. Vejam os projetos que nós já estamos aprovando, particularmente aquele que resolveu a questão dos estados da Federação Brasileira. Vejam também a questão da limitação dos gastos públicos. Nós já mandamos uma proposta de emenda constitucional ao Congresso Nacional. Acertamos com os estados, que também eles, estados, terão as mesmas limitações de gastos. Aliás, isso está sendo introduzido na própria emenda constitucional, que limita os gastos públicos apenas à inflação de cada ano. Enfim, estamos trabalhando de uma maneira que, digamos assim, o Brasil não pode parar. Portanto, eu também não posso parar. Trazer transparência e segurança jurídica aos investidores. Esse é o objetivo de um novo modelo de concessões no setor de infraestrutura em transportes que está sendo elaborado pelo governo. Até o dia 8 de julho, o governo deve divulgar um novo conjunto de regras para concessões na área de infraestrutura. O anúncio foi feito durante um seminário promovido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em Brasília nesta terça-feira. As novas definições vão valer para todos os projetos de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. A ideia é facilitar as condições para os investidores. Todos nós estamos imbuídos no tempo mais rápido possível apresentar para o Brasil um novo modelo de concessão. Novas premissas nas concessões, em todos os modais de transporte, que obviamente criam um ambiente favorável a esses investimentos. O que são novas premissas? Por exemplo, essa questão do desembolso do investimento, gatilhos para novos investimentos dentro da própria concessão. Um projeto de concessão de rodovias deve começar este ano. É o trecho das BRs 364 e 365 entre Jatai, em Goiás, e Uberlândia, Minas Gerais. Para a realização das obras, devem ser investidos pelo menos 2 bilhões e 700 milhões de reais. O investimento em infraestrutura é a principal aposta do governo para tentar reaquecer a economia. O secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos da Presidência da República, Moreira Franco, disse que as novas regras vão trazer transparência e segurança jurídica aos investidores. Nós queremos promover a parceria entre o público e o privado para restabelecer os investimentos e com isso gerar os empregos que a sociedade brasileira precisa. Garantir água para o semiárido. Foi entregue hoje a ampliação da adutora do Alto Sertão, em Alagoas. A obra contou com quase 90 milhões de reais de investimentos do governo federal e vai atender a mais de 130 mil pessoas de oito municípios do Estado. Durante a inauguração, o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, anunciou medidas para garantir o abastecimento de água na região. Trazer o compromisso do Ministério da Integração Nacional para que possamos concluir o trecho 4 do Canal do Sertão e possamos chegar ao trecho 5º, fazendo com que avance a chegada da água e que o povo de Alagoas possa efetivamente compreender que o sonho da integração do São Francisco para Piraca é possível de ser realizado. Nós vamos atender a emenda da bancada para a adutora da bacia leiteira que levará água para a continuidade deste projeto. Além da ampliação da adutora do Alto Sertão, o abastecimento de água também está garantido com a operação dos carros-pipa na região. O governo federal tem reservado recursos para evitar qualquer descontinuidade nesse programa. O Banco Central já trabalha com a possibilidade de inflação dentro da meta para 2017. O relatório também prevê melhora na confiança e a retomada da atividade econômica. O Banco Central já trabalha com a projeção de uma inflação no centro da meta para o ano que vem. A previsão para 2017 é que a inflação fique em 4,7%, próxima dos 4,5% que é a meta definida. Essa projeção é de acordo com o chamado cenário de referência, ou seja, com taxas de juros e de dólar nos atuais patamares. O presidente do Banco Central disse que as condições para atingir a meta de inflação em 2017 estão sendo criadas. Elon Goldfein destacou que têm sido feitos ajustes internos e que a economia começa a dar sinais de melhora. Temos uma economia que está começando a mostrar melhora, está começando a mostrar uma confiança voltando. Você pode olhar risco Brasil, estou falando na alta frequência, mas se você pegar nos últimos dois meses está caindo. Então eu acredito que as projeções de inflação têm toda a chance de cair também. O presidente do Banco Central, Elon Goldfein, afirma que o órgão também trabalha para criar as condições para a redução da taxa de juros, que é o principal instrumento de combate à inflação, mas que essa redução precisa ser feita com responsabilidade. Estamos criando condições para a redução da taxa de juros. Não, acho que todos nós esperamos que as condições se apresentem para a flexibilização das condições monetárias. Então é isso que estamos esperando, que as condições se apresentem para tal. Aqui tem um consenso, que tem que ter as condições necessárias e que seja feito de forma responsável. Segundo o Banco Central, a inflação vem desacelerando, mas ainda assim, para este ano, a projeção é de 6,9%, acima do limite máximo da meta, que é de 6,5%, pelo segundo ano seguido. O relatório do BC aponta ainda para uma retomada da atividade econômica e da recuperação da confiança, o que, segundo o diretor de política econômica do órgão, já é percebido em vários setores da economia. Depois de um longo período de redução da confiança dos agentes, observamos agora, não só uma estabilização, mas se já marca-se uma tendência bastante forte de recuperação da confiança dos agentes, do ponto de vista empresarial, tanto serviços, indústria, mesmo a construção que vem de um período de muita dificuldade, também já apresenta, na margem, sinais positivos de recuperação da confiança e assim também o comércio. O Banco Central também melhorou a expectativa para o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços que o país produz. Este ano, a projeção é de uma queda de 3,3%, menor que os 3,5% previstos anteriormente. Representantes do governo, de centrais sindicais e de empresas se reuniram hoje mais uma vez para discutir a reforma da Previdência Social. O governo está colhendo sugestões para uma proposta que será enviada ao Congresso ainda neste ano. Ficou decidido que um novo grupo de trabalho vai ser criado, substituindo o atual e que vai contar com o Diese representando as centrais sindicais e a CNI do lado dos empresários. Nós pretendemos fazer é trabalhar com as outras confederações, alinhar as propostas, os dados e trazer isso de uma forma mais consensuada e trazendo a proposta dos empregadores. Duas possibilidades estão sendo pensadas para financiar a Previdência Social, que segundo os cálculos do governo, pode fechar este ano com um rombo de 136 bilhões de reais. Uma é mudar a lei que enquadra as empresas na categoria de filantrópicas e passar a cobrar delas a contribuição para a Previdência Social. Pode render, considerando os setores de saúde, educação e assistência social, 11 bilhões de reais. A outra ideia é vender os prédios desativados do INSS no país, o que renderia 1 bilhão e meio de reais. Nós queremos fazer uma Previdência para acabar com todo e qualquer privilégio. Nós queremos uma Previdência nova para os novos trabalhadores, para aqueles que nasceram a partir de 2001. Como a gente calcula que não dá para terminar isso e implantar nada este ano, então estou falando de 2001, que é exatamente as pessoas que começam a entrar no mercado de trabalho a partir de 16 anos. Mas ainda existem questões sem consenso, como uma idade mínima para se aposentar e a desvinculação do reajuste do salário mínimo do piso pago a aposentados e pensionistas no país. O ministro-chefe da Casa Civil disse que a meta é garantir a sustentabilidade do sistema. O grande desafio é nós garantirmos que os nossos filhos e os nossos netos possam ter a garantia da Previdência Social. Esse é o desafio. No ritmo em que nós vamos indo, não terão. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, também anunciou que a primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas vai ser paga a partir de 23 de agosto. A segunda parcela será em dezembro. Uma operação da Polícia Federal e do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle está apurando desvios de recursos públicos relacionados a projetos culturais beneficiados com a Lei Rouanet. A lei foi criada em 1991 para incentivar empresas e pessoas físicas a apoiarem projetos culturais em troca de benefícios fiscais. No primeiro dia da Operação Boca Livre já foram executados 51 mandados entre prisão temporária e busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Entre as irregularidades apontadas pelas investigações relacionadas a projetos culturais com benefícios da Lei Rouanet estão superfaturamento, realização de serviços ou produtos fictícios, apresentação de projetos duplicados e desvio da verba pública. A Lei Rouanet deve ser utilizada para incentivar a cultura no Brasil, não para incentivar festas particulares, não para incentivar pequenas fortunas que vão sendo amealhadas ao longo do tempo. São 150 milhões, se não me engano, 180 milhões já descobertos de fraudes, descobertos, obviamente isso vai ter uma sequência, mas já de cada esse cruzamento de dados, 180 milhões que deveriam ter sido utilizados para financiar a cultura, que foram utilizados para financiar a riqueza pessoal. O Ministério da Cultura afirmou em nota que apoia a operação e se coloca à disposição para contribuir com todas as iniciativas no sentido de assegurar que a Lei Rouanet seja efetivamente utilizada para o objetivo a que se destina, fomentar a produção cultural do país. O governo brasileiro condenou hoje os atentados que provocaram mortes e deixaram feridos no aeroporto de Istambul, na Turquia. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores prestou condolências aos familiares e solidariedade ao povo turco. O Consulado-Geral do Brasil, em Istambul, acompanha de perto a situação. Não há, até o momento, registro de cidadão brasileiro entre as vítimas. Foi publicada hoje a lei que permite que agentes de saúde entrem em imóveis em situação de abandono na ausência do proprietário. Os agentes vão poder pedir ainda a ajuda da polícia. Mesmo com o tempo seco e frio, profissionais da Vigilância Ambiental do Distrito Federal continuam a fazer ações de combate ao mosquito Aedes aegypti nos bairros de Brasília. Encontrar focos de larvas do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika nesta época na capital federal é raro. Mas os trabalhos se concentram na identificação de materiais que possam acumular água quando o período de chuva chegar. Os ovos ficam vivos até 400 dias no seco. Então, se a gente tem depósito em potencial, logo que vier as chuvas, a gente vai... os ovos vão entrar em contato com a água e vão eclodir. Em 30 minutos em contato com a água eles já eclodem. Então a gente já tem uma nova infestação de mosquitos, né? Então é por isso a importância de prevenção. A partir de agora, uma lei federal que trata das medidas para combater o mosquito Aedes aegypti traz mais garantias para o trabalho dos agentes de vigilância em saúde. A lei permite, por exemplo, o acesso forçado em imóveis abandonados ou quando o proprietário recusa o acesso dos profissionais. A lei que passou a vigorar a partir desta terça-feira traz outras medidas, como fazer atividades de limpeza de imóveis com a participação da comunidade aos sábados, realizar campanhas educativas de orientação às pessoas e visitas a imóveis públicos e privados para eliminar focos do mosquito. Essa lei, ela colabora muito para que as pessoas se sensibilizem e façam porque a gente é adentro imóvel dele. Eu acho que vai ter uma funcionalidade melhor. A cidade de São Paulo também vai fazer parte dos Jogos Olímpicos. Hoje o Ministério da Justiça e Cidadania entregou equipamentos e um plano tático de segurança para as competições. Foram entregues equipamentos de segurança como veículos, coletes, armamentos e scanners. Os investimentos são de 12 milhões e meio de reais. Após os Jogos Olímpicos, tudo será utilizado pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. O Estado recebeu também o plano tático integrado de segurança pública e defesa civil para os Jogos e a passagem da tocha olímpica. O Ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, destacou o trabalho em conjunto dos órgãos de segurança. É total cooperação, é total trabalho em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública aqui em São Paulo, Polícia Militar, Polícia Civil. E nós podemos assegurar que há pouco mais de um mês para o início das Olimpíadas, e menos do que isso, 15 dias para a chegada de várias delegações, o Brasil está totalmente preparado. O ministro Alexandre de Moraes disse ainda que até o fim desta semana devem ser liberados 2 bilhões e 900 milhões de reais para regularizar pagamentos das forças policiais do Rio de Janeiro. Vamos ver agora por onde anda a tocha olímpica. Hoje ela passou por Paraguaçu Paulista, Marília e Assis, em São Paulo. A última parada desta terça-feira foi em Londrina, no Paraná. Amanhã, o símbolo dos Jogos Olímpicos continua no Paraná, passando por Arapongas, Maringá, Campo Mourão e Cascavel. O atletismo paralímpico brasileiro já conquistou 109 medalhas, sendo 32 de ouro. E se depender da velocista Verônica Hipólito, a meta é continuar treinando duro para ser motivo de orgulho para o país. A voz é doce e o sorriso fácil. Com pouca idade e muita história, a velocista Verônica Hipólito é esperança de medalhas para o Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Praticante de esportes desde a infância, Verônica se tornou atleta paralímpica após enfrentar um acidente vascular cerebral que lhe causou paralisia no lado direito do corpo em 2011. Menos de um ano depois de entrar no atletismo, eu tive AVC. E aí fiquei de cama, não conseguia andar, nem falar direito. Foi junto com a fisioterapia que eu comecei a andar. E aí me estimulavam junto com o atletismo. Ah, depois que você andar, pode andar mais rápido. Depois trotei, depois trotei mais rápido, depois comecei a correr, fiquei correndo mais rápido e desde então não sai mais atletismo. É o que eu quero fazer durante muito, 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 muito tempo. Ela passou por anos intensos desde 2013, quando começou a competir no atletismo paralímpico. Aos 17 anos, Verônica conquistou ouro no Mundial Paralímpico de Atletismo na categoria adulto e foi escolhida a atleta revelação do ano pelo prêmio Paralímpicos. No Parapan de Toronto 2015, Verônica conquistou quatro medalhas, três delas douradas. A Paratleta recebe ajuda do Bolsa Pódio, programa do governo federal. E tem uma rotina de atleta puxada, que inclui muitos treinos, dedicação e sacrifícios. Todo treino mesmo é muito difícil para mim. Eu sinto muita dor, é difícil de eu coordenar o meu lado direito do corpo por causa da sequela. E todo treino parece que tem alguma coisa na minha cabeça. Para, para. E enquanto essa coisa vai falando para, 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 eu estou me levantando e correndo de novo. É um amor mesmo, porque para eu estar continuando com uma coisa que me traz dor, e é tão difícil assim, eu tenho que amar muito. Nas Paralímpiadas do Rio, Verônica vai representar o Brasil nos 100 e 400 metros rasos e no revezamento, mas sonha além das pistas. Com os Jogos em casa, ela espera que os paratletas comecem a serviços como atletas de alto rendimento. Eu acho que nos Jogos do Rio, o pessoal olha assim, esses atletas são incríveis, esses atletas são muito bons e acho que a gente vai chegar no nível que conseguiríamos bater os Olímpicos sim. Faltam 38 dias para os Jogos Olímpicos e 71 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. Governos brasileiro e alemão assinaram hoje um acordo de cooperação para proteger o meio ambiente no Brasil. A ideia é investir em projetos que ajudem a combater a mudança do clima e a melhorar a gestão da zona marinha e costeira do Brasil. A área marinha e costeira do Brasil abrange um dos mais ricos ecossistemas do mundo. São mais de 8.500 quilômetros de diversidade da flora e da fauna marinha, mas paraísos como estes podem ter o futuro comprometido. É o caso de Abrólios, no sul da Bahia, que já sente os reflexos da lama do Rio Doce, contaminado pelos rejeitos das barragens de Mariana. Para reduzir impactos ambientais como estes, os governos do Brasil e da Alemanha assinaram nesta segunda-feira acordos de cooperação. A ideia é incentivar a implementação de projetos de proteção contra mudanças climáticas e melhoria na gestão da zona marinha e costeira do país. Na zona costeira, a nossa ação ainda deixa muito a desejar. A gente precisa realmente fazer um planejamento muito grande, um planejamento detalhado e entrarmos muito firmes nessa questão. O acordo vai destinar ainda recursos para o projeto Terra Mar, que vai atuar na costa dos corais, em Pernambuco e Alagoas, e em Abrólios, na Bahia. O projeto Terra Mar é um projeto de concepção nova. Ele tenta estabelecer a inter-relação entre áreas protegidas marinhas ou costeiras e os impactos ambientais que eventualmente possam vir do mar ou do continente e possam comprometer o futuro dessas unidades de conservação. Os dois governos também vão trabalhar nas áreas de mudança climática. O objetivo é estruturar uma política para cumprir os compromissos já assumidos durante o Acordo de Paris, um tratado da Organização das Nações Unidas, em que os países signatários se comprometem a reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa. O Brasil apresentou na Conferência de Paris metas muito ambiciosas. Pela primeira vez, o nosso país assumiu o compromisso de redução absoluta de emissões para o conjunto da economia. A comunidade internacional recebeu muito bem esses compromissos brasileiros. Um reconhecimento disso é o fato de que a Alemanha, hoje na assinatura deste ajuste complementar, reitera o apoio para que nós tenhamos os instrumentos para implementar esses objetivos. O Jornal NBR termina aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal, você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.